Prestação de contas da saúde traz panorama do Covid em Santa Catarina. Deputados defendem compra de vacinas pelo Estado. Comissão de Educação reconduz presidente para os próximos dois anos. E ainda, a deputada vítima de Covid relembra o primeiro caso confirmado no Brasil. Hoje é quarta-feira, 24 de fevereiro, e o Redação TVA já está no ar. Boa noite. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto foi instalada no final da tarde desta terça-feira. Não houve alteração no comando do colegiado, que tem como principal desafio neste ano acompanhar a volta às aulas em plena pandemia. A deputada Luciane Carminati foi reconduzida ao cargo de presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto para esta terceira sessão legislativa, que vai até 31 de janeiro do ano que vem. O deputado Valdir Cobalchini também foi mantido como vice-presidente. Os dois parlamentares estiveram à frente do colegiado nos últimos dois anos. E na reunião de instalação da comissão, concorreram com chapa única, por meio de um acordo de líderes. O colapso na área da saúde provocado pela pandemia do Covid-19 foi um dos temas levados a plenário na sessão desta quarta-feira. A deputada Ada De Luca quer mais conscientização da sociedade catarinense. Desde o início da pandemia, a deputada Ada De Luca tem se pronunciado durante as sessões para cobrar medidas mais rígidas do governo no combate à pandemia de Covid-19. E também para tentar conscientizar a população sobre a importância de seguir as regras sanitárias. Na sessão desta quarta-feira, ela ocupou a tribuna para contar que neste mês foi infectada pelo coronavírus e chegou a ser internada. Em determinado momento, fiquei a duas horas de ir para a UTI. E isso foi muito, muito, muito angustiante. Graças a Deus, o tratamento fez efeito. Hoje retorno a este local tão importante da minha vida. Estou aqui graças à dedicação dos médicos e enfermeiros, mas também ao carinho recebido através de vocês todos. A parlamentar lembrou que nesta semana faz um ano que o Brasil registrou o primeiro caso da doença. Nesta sexta-feira agora, dia 26 de fevereiro, fará um ano, colegas, do primeiro caso confirmado do coronavírus no Brasil. Hoje nós deveríamos estar falando sobre a retomada social, a retomada econômica, que tantos e tantos políticos reclamam e não querem que façam lockdown, não querem isso, não querem aquilo, por causa do problema econômico. Mas não, estamos falando ainda de colapso. E o pior colapso que Santa Catarina está enfrentando é agora. A deputada citou exemplos de países que decidiram investir na vacinação e que começam a retomar a economia. Falou da importância de ouvir a ciência, da necessidade de o governo e os meios de comunicação investirem na propaganda para combater a Covid-19 e pediu que as famílias catarinenses se conscientizem, evitando aglomerações. A Santa Catarina está um terror, uma coisa horrorosa o que está acontecendo. Na minha ótica foi falta de planejamento, falta de boa vontade, uma série de coisas, uma série de fatores. Então, é muito triste, eu acho muito triste e nós, eu, tu, ele e ele, somos responsáveis pela diminuição dos casos de Covid-19. Nós temos que partir para uma doutrinação, uma catequese, entendeu? E os pais também, os avós, brigam, o neto quer sair, não sai, o sobrinho quer sair, não sai. Pelo menos uns 15 dias para ver se diminui isso. Nós não temos mais leite, nós não temos mais UTI, nós não temos insumo, daqui a pouco vai faltar oxigênio, entende? E aí, Jesus, vamos deixar morrer? Eu não aceito isso. E você vai ver a seguir, deputados têm acesso a informações sobre investimentos na saúde em quatro meses. E ainda a Comissão de Economia elege presidente e vice. A gente volta em instantes. A Secretaria de Estado da Saúde apresentou, na manhã desta quarta-feira, o terceiro relatório quadrimestral, com a prestação de contas do ano de 2020. A audiência pública foi convocada pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. O encontro teve a apresentação do relatório com a prestação de contas do ano de 2020. O secretário André Mota Ribeiro foi representado pelo secretário adjunto Alexandre Fagundes. A superintendente de Planejamento em Saúde do Estado, Carmen Regina Deuziovo, apresentou os dados. Os números mostram que o governo aplicou 14,9% do orçamento em ações de saúde. Foram quase 5 bilhões de reais. A maior parte dos recursos, pelo menos 70%, proveniente de fonte própria. Os recursos federais recebidos em 2020 para o uso exclusivo do combate à Covid, para a gestão do Estado, foram de quase 280 milhões de reais. Os membros da comissão aproveitaram a reunião para tirar dúvidas sobre diversos temas relacionados à pandemia. Os deputados pediram informações sobre os investimentos em propaganda do governo para conter a pandemia e a intenção de comprar vacinas depois que o STF liberou a aquisição pelos estados. Qual é a disposição do governo estadual na aquisição de vacinas, já que foi liberada a questão pelo Supremo Tribunal Federal, para que o Estado pudesse adquirir mais vacinas e agilizar a campanha de vacinação estadual? O governador Moisés já anunciou aí uma reserva orçamentária de 300 milhões para essa situação. E se, porventura, nós não tivermos o aporte do Ministério da Saúde com relação ao fornecimento de imunizantes, certamente o Estado de Santa Catarina, também os municípios já fizeram esse movimento ano passado, através da FECAM, né? Certamente nós vamos ter que ter um plano B para garantir a imunização da nossa população. Acho que Santa Catarina tem que sair na frente. Acho que nós poderíamos, enquanto deputados, enquanto comissão, fazer uma moção de apelo ao governo, né? Para que compre imediatamente e faça um esforço, né? E distribua o mais rápido possível para o maior número possível de pessoas, né? Que tem gente da linha de frente que ainda não recebeu a segunda dose. A deputada Ada De Lucas sugeriu a criação de um consórcio, juntando os três estados do Sul para a compra de vacinas. Juntar os três estados, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, através da Comissão de Saúde ou da própria Assembleia Legislativa, não sabe? Porque os três estados do Sul, na compra da vacina, acho que a gente até compra mais barato. Em relação às campanhas na mídia voltadas para a prevenção, a Secretaria explicou que o governo do Estado realiza esse tipo de ação através da SECOM. Como a gestão da comunicação é pela Secretaria de Governo, né? Não é da saúde específica, foi descentralizado um valor, se não me engano, dois milhões de reais para a Secretaria para incluir nesse orçamento de governo para comunicação. Mas a gente não tinha a empresa contratada no passado, né? Você deve ter acompanhado nesse momento em que o governo do Estado tem uma empresa contratada pelo governo, não é pela saúde, e está fazendo então as ações de mídia. A real situação do Estado foi questionada pelo deputado Valdir Cobalchini. O que o Estado está fazendo no sentido de se o que a gente está imaginando efetivamente acontecer? O pico ia acontecer no ano passado, teve o pico, parece que o pico está chegando novamente. O que nós ainda não sabemos que pode acontecer? O governo explica que a maior crise está nos recursos humanos, com a dificuldade da contratação de profissionais para atuar na linha de frente. É o pior cenário, nós tivemos um primeiro momento muito ruim o ano passado, final de julho e início de agosto, um segundo momento no final de novembro e início de dezembro, e agora, duas semanas atrás, né? Com o impacto na região oeste e essa situação se alastrando para todo o Estado. Nós estamos numa tarefa fatídica, que é regular ou tentar regular aquilo que já não existe, né? A regulação não consegue regular o que não existe, né? Então, estamos numa corrida contra o tempo. Os profissionais do Estado se dividindo, visitando regiões, tratando com diretores de hospitais, gestores de hospitais, associações de municípios, no sentido de ampliar leitos de UTI e ampliar leitos clínicos para tratamento da corrida. Mas é preciso entender que essa não pode ser a única frente. Esta não pode ser a única frente de trabalho. Somente ampliar leitos não será a solução. A gente está conseguindo mais respiradores, mais leitos de UTI, mais hospitais, ampliando cada vez mais a capacidade de assistência. No entanto, recursos humanos e tudo aquilo que envolve a assistência, ela é bastante exigida. Inclusive, a própria vacinação foi privilegiada pelos trabalhadores de saúde. Por isso que há uma situação de risco. E esse é o grande medo que nós, epidemiologistas, temos em relação à Covid. Foi a grande preocupação de evitarmos justamente a falência do sistema de saúde por conta do excessivo número de casos. Os convidados da audiência pública pediram aos deputados que façam pressão em Brasília contra a proposta que desobriga estados e municípios de aplicarem percentuais na destinação de recursos para as áreas de saúde e educação. Sou um defensor da aplicação mínima de 15% dos recursos na saúde. Aqui no Estado nós aprovamos a emenda constitucional nesse sentido. Infelizmente, foi suspensa sua vigência e mesmo na pandemia foi aplicado 14,09. Então, eu acredito que tem margem aí para a gente subir. Espero que o Congresso Nacional não faça a sandice de aprovar o orçamento da forma com que o TAC diminui 35 bilhões para a saúde e ainda por cima desvincule os gastos da saúde, que eu acho que seria um retrocesso enorme. Esperamos que isso não aconteça. Os deputados que compõem a Comissão de Saúde também aprovaram dois requerimentos. O primeiro deles, de autoria do deputado Kennedy Nunes, solicita reunião urgente com a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa que administra o SAMU em Santa Catarina. O segundo requerimento, aprovado de autoria da deputada Ada De Luca, pretende criar um grupo de trabalho para diminuir os efeitos da pandemia no Estado com representantes da área da saúde e sociedade civil. Na tarde de hoje teve eleição para presidente e vice da Comissão Permanente de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. O deputado Jair Mioto, do PSC, foi reconduzido à presidência da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia da Assembleia Legislativa. Durante a instalação do colegiado, a deputada Ada De Luca, do MDB, foi escolhida vice-presidente. Formada por sete membros, a Comissão tem entre os objetivos atuar na fiscalização e na formulação de leis referentes ao desenvolvimento industrial e comercial do Estado, ao uso de recursos minerais e ambientais e à geração e distribuição de energia. O presidente Jair Mioto destacou os principais desafios da Comissão para os próximos meses. Já de pronto, nós temos duas questões do sul do Estado, que é a questão da ENGIE, com a questão da Jorge Lacerda. Nós já estamos fazendo contato com a presidência, com esse grupo de trabalho que está avaliando também essa situação para que tenhamos uma reunião, estamos agendando para que possamos ter uma reunião aqui na comissão. Também temos uma reivindicação de Grão-Pará com relação à CELESC, a cooperativa de elitificação, também que estamos agendando essa pauta também para ampliar a rede, grandes empresas querem vir para lá. Além disso, temos a questão também da própria tecnologia hoje no Estado, com a posse do Buligon à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com essa brilhante ideia de usar os prédios já existentes para instalar os parques tecnológicos, os centros de inovação. Então, também vamos acompanhar a posse do Daniel também à frente do Sapiens Park. E também uma situação que coloquei aqui para a comissão é que a Assembleia também terá sua participação nesse Comitê Gestor de Crise Estadual, que tem sido muito bem representado pelo nosso presidente, mas que, na eventualidade do presidente não poder estar, que o presidente da Comissão de Saúde e o presidente da Comissão de Economia possam, então, também fazer essa interlocução. E o Redação TVA termina aqui, mais notícias você confere na nossa programação, no site, nas nossas redes sociais. Boa noite para você!